Fala pessoal, Cláudio Brito falando e hoje eu vou inaugurar meu espaço aqui em Lisboa, em Portugal, falando de um assunto que está muito em alta, que é o coronavírus. Mas, primeira pergunta, né Cláudio, o que coronavírus tem a ver com mentoria, que é o assunto principal desse canal? Tem muita coisa, gente, e você vai saber daqui a pouco, quando eu começar a falar sobre isso. Agora, eu queria te pedir para se inscrever no canal, tá? Se você gosta desse tipo de assunto e também de dar o teu like. Perceba que quando você faz isso, o YouTube pensa que o conteúdo é de interesse e ele vai mostrar para mais gente, tá? Então, eu preciso da tua ajuda nesse sentido. E agora, vamos falar um pouco do que está tomando a atenção da mídia aí no mundo todo. Se você está acompanhando, na Europa, nós tivemos um surto de coronavírus a partir da Itália, que é um país muito próximo a Portugal. Na sequência, tivemos a Espanha. E, curiosamente, Portugal não foi tão abalado assim. Acho que da Europa é o país que está sofrendo menos com o coronavírus, certo? Mas o ponto que eu quero resgatar é exatamente o ponto de transformação. A gente já vem trabalhando bastante conteúdos relacionados a isso, mas o que a gente percebe é que está havendo uma transformação gigantesca no mundo todo. E o coronavírus é apenas um ponto desse, de transformação também. Se você for olhar para a história, o mundo sofreu muito com diversas pestes, pragas que assolaram a humanidade. Lá na Antiguidade, a gente teve a Peste Negra. E muita gente está falando disso agora também. Onde os médicos daquele período usavam uma máscara que tinha um bico grande. Agora, há pouco tivemos o Carnaval, a gente via essas fantasias pela rua. Por que eles faziam isso? Porque ali tinha algodão com algumas essências que, no entendimento da época, protegiam eles contra a Peste Negra. Então, por isso, tinha aquele bico ali. Quando ele entrava numa sala infestada, ele estava sendo protegido porque ele estava respirando aquele ar ali, que aquele bico grande estava cheio de algodão com algumas essências. que, de novo, no entendimento deles, fazia uma proteção ali contra a Peste Negra. E hoje a gente está vivendo uma coisa parecida, que é o coronavírus. O coronavírus, gente, se a gente for analisar na essência, ele surgiu na China, numa província lá que antes se achava que era uma cobra, depois, enfim, essa pesquisa continua por lá, dando um ar, algo finalístico, dizendo de onde veio o coronavírus. Mas isso, para a gente, principalmente para mim, aqui, pouco importa. O que a gente tem que ver é exatamente por que isso aconteceu. Aí que a gente encontra o link com a questão da mentoria. A nossa mentoria, um dos papéis-chave é descobrir o propósito, descobrir por que você veio ao mundo, por que você precisa fazer. e uns gostam de uma área, outros gostam de outra. Por que, para você, vai ser uma área X ou vai ser uma área Y? Então, esse é um dos nossos papéis dentro da mentoria. E estruturar uma cadeia onde, com base no teu propósito, você pode realizar várias outras coisas, as tarefas que você precisa fazer, o planejamento que você precisa fazer, para o teu propósito, de fato, acontecer. Então, isso aí é de extrema importância dentro da nossa mentoria. O coronavírus, gente, ele veio para fazer uma limpeza. Então, olhando pelo ponto energético, ponto de evolução da humanidade, ele está aqui para fazer uma limpeza. E onde ele está atuando? Naqueles locais onde o fluxo energético estava mais parado. Ou estava mais parado, ou tinha realmente um afeto, uma ligação muito grande com alguma coisa que estava destruindo a Terra. No caso da China, a poluição, logo na sequência que a epidemia se alastrou, ela caiu vertiginosamente. Por que? Uma economia baseada em trabalho, se as pessoas não vão trabalhar, o que acontece? As fábricas param. Parando as fábricas, você tem uma diminuição da poluição. Então, lá, eles já estão pensando bastante em energia limpa, mas também em substituir produção de pessoas por robôs. E o que isso trabalha na sequência? Desemprego. Então, se você tem uma pessoa trabalhando dia e noite em uma fábrica, ela vai ser substituída. Daqui a pouco, essa pessoa vai ter que ser mandada para casa. E essa pessoa em casa, ela vai precisar trabalhar, né? Porque ela precisa viver. E o que ela vai fazer? Então, remete para você olhar para dentro, descobrir realmente aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você nasceu para fazer, para realmente realizar alguma coisa. Itália. Itália. Ontem, eu vi um vídeo de um italiano falando que ele ama aquele país, ele nasceu lá, ele tem conterrâneo, tem amigos lá, parentes, mas aquele país precisava de uma remexida, um movimento. O que o coronavírus traz? Esse movimento. Então, pessoas que param, elas inevitavelmente vão olhar para si e vão repensar muita coisa na vida delas. Espanha, da mesma forma. Portugal não foi tão afetado, mas se você lembrar, olhar alguns anos atrás, Portugal sofreu uma depressão econômica que fez com que ele repensasse muitas coisas. Então, você vê aqui, além da grande infraestrutura, não sei se você conhece Portugal, mas a mim trouxe realmente uma surpresa pela infraestrutura que eu encontrei em Portugal. Por isso, decidi vir morar aqui com a minha família. Eu tenho a dupla de cidadania, isso ajudou. Mas o que realmente aconteceu foi que Portugal precisou se repensar alguns anos atrás. Hoje, Portugal está num movimento muito grande, atraindo muito imigrante. A gente encontra muito oriental aqui, a gente encontra muitas pessoas do Brasil aqui, que vieram recentemente, nos últimos 3, 4, 5 anos. E Portugal fez alguns movimentos bem interessantes. Para quê? Para atrair esses investidores. E com isso começou a realmente repensar o fluxo. E se um país está em movimento, está rodando, está funcionando bem, o coronavírus ataca pouco. Claro, isso pode virar uma epidemia global? Pode. Então, os países que estão sendo mais severamente atacados estão trazendo diversas opções. E, geralmente, é opção pela lógica. Quer dizer, se está um surto de coronavírus, o que eu vou fazer? Vou mandar as pessoas para casa. Só que quem precisar realmente ser impactado vai ser. Porque essa pessoa precisa realmente repensar muita coisa da vida dela. E você não precisa. O que a gente pensa aqui é que você não precisa ir pela dor. Se isso for inevitável, vai acontecer. Mas o que a gente indica é que você vá por livre e espontânea vontade. Que você comece agora a pensar na tua vida de forma mais profunda. Não seja somente um marcador de preço na loja. Aquele cara que vai lá, olha o preço, vai pregando aquelas etiquetinhas. Lá no passado se via muito a maioria etiqueta digital. Mas ainda existe em alguns locais. Não seja aquele bancário que está ali todo o tempo contando dinheiro. Um dinheiro que não é dele, fazendo tarefas repetitivas. Mas comece a pensar. Eu digo assim, você até pode fazer tarefas repetitivas hoje. Mas você precisa estar antenado com o que vai acontecer. Às vezes você não tem opção, você precisa de dinheiro, você vai fazer alguma coisa. Mas você precisa ter o pulo do gato. Você precisa saber o que você vai fazer daqui a pouco. Quer dizer, vou guardar um pouco de dinheiro aqui e vou fazer tal coisa. Ou eu vou trabalhar em determinado momento em algo. Depois, à noite, eu vou estudar. Vamos preparar porque realmente eu quero. Antes de vir para cá, eu encontrei um Uber dirigindo ainda no Brasil. Que ele fazia faculdade à noite e de dia ele trabalhava como Uber. Quer dizer, bacana. Ele está trabalhando em alguma coisa que vai ser extinto no futuro próximo. Mas está se preparando para o salto de carreira lá à frente. Se você olhar, esse é um movimento bom, um movimento interessante. O que não dá é você ficar plantado e parado naquela situação por muito tempo. Se você perceber, isso é um movimento do universo. Não tem a... Ah, bom, hoje foi o coronavírus. Daqui a pouco pode ser um aplicativo. Daqui a pouco pode ser uma revolução na saúde. Enfim, o universo entende e apresenta maneiras diferentes para tratar problemas diferentes. Por exemplo, o que revolucionou o mercado de mobilidade urbana nos últimos anos? Aplicativos, Uber, 99, Easy Taxi. Todos eles deram uma sacudida nesse mercado. Por quê? Era um mercado muito parado. Já tinha ali muitas coisas que precisavam ser mudadas. E o que aconteceu foi uma grande reviravolta. E hoje você vê o mercado completamente diferente, dando muito mais opção e sendo mais aberto. Então, se você está concentrado em algo que não está te levando ao novo, cuidado. Isso pode abrir portas, não só para o coronavírus, mas para outras doenças, outras calamidades que inevitavelmente vão acontecer pelo mundo. E segundo, isso não trabalha a tua existência, o teu propósito. O que você veio realmente a fazer. Para mim parece fácil falar, porque eu já estou trabalhando com o propósito há muito tempo. Ensino as pessoas a trabalhar com isso. Essa é a base de todo o treinamento nosso. Se a gente fala do mentor extraordinário, do mentor de negócios, da certificação presencial, todas elas trabalham o propósito. Cada uma com uma experiência diferente. Mas essa é uma espinha dorsal do nosso trabalho. Então, se você estiver trabalhando em qualquer um deles, é inevitável o momento. Você precisa olhar para isso. E olhar com calma, olhar com carinho. Aqui, dentro do curso, a gente tem muito, desculpa, dentro do nosso canal, na verdade. Tem muito, bastante conteúdo que você já pode trabalhar gratuito. Se você pesquisar aqui no nosso canal por propósito, inclusive entrega uma meditação guiada que vai te ajudar nesse sentido. O que eu quero te falar é assim. A opção não falta. Seja aqui no nosso canal, em um dos nossos treinamentos, em livros, você vai encontrar isso. Mas, o que é fundamental para a coisa acontecer é você se ligar. O mais importante é você dar o primeiro passo. É você realmente se trabalhar para que esse quadro mude. E quando você fizer isso, você vai ter realmente um trabalho muito melhor realizado, do ponto de vista mental, para você realmente tomar decisões mais assertivas com relação à carreira, para você se movimentar e você vai ver que a tua vida vai mudar bastante. Quando eu fiz esse trabalho, o meu principal incômodo, quem já me acompanha há muito tempo, é não ter resultado com o meu negócio. Eu tinha um negócio que eu amava fazer, que era acelerar startups. Adorava tudo o que eu fazia, mas isso não pagava as contas. E, fim do prazo de um projeto que eu estava inscrito, onde eu captei 360 mil, acabou o recurso, eu tive que demitir a equipe, afundei no buraco depressivo por um tempo e depois tive a oportunidade de montar a global que une não só o lado financeiro, mas também o que eu amo fazer. Então, quando eu encontrei o meu propósito, as coisas aconteceram. E é um pouco de tudo que a gente fala dentro do treinamento. O que eu entrego no treinamento tem a ver com essa virada que eu dei. Hoje, eu ensino as pessoas a viver do que elas amam fazer. Então, esse é um trabalho gratificante para mim, por isso que eu gosto de falar tanto. E é muito importante que a gente utilize essa mesma analogia para o que vier à frente. Saiba que tudo que está acontecendo é para o teu bem, é para evoluir. Muitas vezes a gente não entende assim, mas é assim que o universo entrega. É assim que o universo quer que a gente entenda as coisas. E, para isso, basta você estar sintonizado. Basta você realmente captar o momento. E, uma vez que você faça isso, a coisa acontece. Você realmente entende por que as coisas estão acontecendo e, principalmente, age. E por que a ação, muitas vezes, é empurrada pela dor? Porque, pelo lado positivo de você realmente procurar, dificilmente vem. Essa grande busca que eu tenho hoje para desenvolver o lado pessoal, ela veio de uma separação. Veio pela dor. Veio de um casamento acabado. Veio de uma sociedade acabada. Veio por eu não ter resultado. Então, cada vez mais eu percebo que aqueles momentos que eu passei lá atrás, que foram dolorosos, hoje, para mim, são positivos. Então, entenda sempre como algo positivo. Às vezes, você não vai entender agora, né? Mas você vai digerindo ali, vai percebendo. Lá na frente, você entende por que o universo te enviou isso. E hoje, o meu papel aqui com vocês foi falar dessa epidemia, que é o coronavírus, falar por que ela está assolando muita gente aí e como você pode se proteger. Claro, tem outras coisas que você pode fazer, que é a medicina em cima, né? Que todo mundo fala, ou lavar as mãos, usar álcool em gel, a questão dos órgãos essenciais que eu falei. Mas isso tudo é superficial, né? Está na camada de fora. Enquanto você não olhar para dentro, internamente, e aí sem egoísmo, né? Porque hoje também a sociedade tem isso. Quer dizer, eu só olho para o meu lado. Está tudo bem para mim, exploda-se o mundo. E não é bem assim, né? Às vezes, você aparentemente está tudo bem, mas você sente lá dentro que falta alguma coisa. E, às vezes, falta esse significado para o que você está fazendo. Falta esse propósito. Por que eu estou fazendo? Será que eu estou ajudando umas pessoas? Será que com o que eu faço, eu ajudo as pessoas a evoluírem? Se você disse sim, provavelmente você está no caminho certo, né? Você está tendo resultado com isso. Se você não está tendo resultado, tem alguma coisa errada também. Às vezes, falta um ajuste, né? O que eu fazia com a acelera de startup foi que eu precisava de um ajuste. Eu saí da área de startup e fui para a de mentoria. E esse foi o ajuste que me fez dar um salto. Tem algumas diferenças, claro, no modelo, mas a grande mudança partiu de dentro. E, todo momento que você for encarado com isso, que você for colocado à frente de uma situação desafiadora, saiba que o universo está querendo te dizer alguma coisa. E aí, cabe a você ouvir ou não. Se você não ouvir, a coisa só vai piorar, né? Ele vem com pancadas mais fortes até você entender. Se você entender de cara, ótimo, né? Você já entendeu, você vai dar o salto, o universo vai te deixar em paz. É assim que eu entendo, é assim que eu ensino e é assim que muita gente tem feito a virada, tem feito a diferença na vida de si e dos outros. Então, é importante que o mentor, principalmente, que está assistindo esse vídeo, que quer dar um salto, que quer melhorar, ele precisa olhar primeiro para dentro de si. Depois, ele dá o salto e faz a virada na vida dele. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, falem, porque provavelmente esse material vai dar muito pano para a manga e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Um grande obrigado. Até breve. Eu volto com o próximo vídeo. Lembra de se inscrever e curtir aqui esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao que você está assistindo. Valeu!